Olá amigos, muito bom dia a todos. O AgroLink News já está no ar. Estamos aqui abrindo uma nova edição nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 23 de junho de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar muito sobre o mercado da soja, mas destaque especial para o lançamento do plano Safra 2021-2022. Ainda nesta edição, você vai conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira. Vamos atualizar os indicadores econômicos, tudo isso e muito mais. O AgroLink News tem a força, tem o apoio da Singenta, empresa que é líder no mercado mundial. A multinacional está trazendo uma nova tecnologia para potencializar ainda mais o agro brasileiro. Chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. Eu convido a todos a acessarem o nosso portal agrolink.com.br para você ficar muito bem informado. O Ministério da Agricultura, por exemplo, está atualizando as normas de certificação fitossanitária internacional. Este documento é necessário para exportação e também importação de vegetais. No mercado interno, a receita do setor cafeiro totaliza mais de 30 bilhões de reais. A variedade arábica corresponde a quase 80% de toda a safra brasileira de café. Na cadeia leiteira, o leite chega a R$ 1,71 no estado do Rio Grande do Sul. Esta alta é mais de 5% em relação ao mês passado. O AgroLink destaca ainda que os contratos futuros do açúcar, olha só, recuperaram parte das perdas e já iniciam esta semana em alta. Os compradores aproveitaram as liquidações para reporem os seus estoques. Com relação ao clima, as condições da seca estão trazendo vulnerabilidade para 40% das importações agrícolas, isto na União Europeia. Estudos já projetam, olha só, um cenário adverso para o ano de 2050. Todas estas notícias estão lá, acessem agrolink.com.br e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no setor do agronegócio. E eu queria abrir o programa de hoje convidando a todos a se inscreverem na 18ª edição do Agrimark Brasil. Neste ano, o evento vai tratar sobre o impacto das transformações digitais e ambientais do novo agro brasileiro. Toda a programação do evento contará com especialistas de renome internacional, promovido pelo Instituto de Educação do Agronegócio e pelo portal AgroLink. O Agrimark Brasil 2021 conta com o apoio de John Deere e esta edição está na agenda dos principais líderes do agro brasileiro. Para saber mais sobre o evento, acesse nosso portal agrolink.com.br. Passe lá e não perca nada sobre este importante evento do agronegócio. Nós vamos adiante falando sobre o mercado da soja. Eu já havia destacado na abertura do programa, agora nas últimas semanas, o preço da oleaginosa despencou e teve um novo comportamento com quedas nos preços oferecidos aos produtores. E para analisarmos este atual cenário, converso agora com o analista sênior da TF Consultoria Agronômica de Curitiba, Luiz Carlos Pacheco. Para iniciarmos, Pacheco, o que explica esta queda nos preços oferecidos pela soja? São três razões básicas. A primeira é menor uso de soja, de óleo de soja, na produção de biocombustíveis nos Estados Unidos. Usando menos óleo, as indústrias vão comprar menos soja e vai sobrar mais soja, então isso faz o preço cair. Segunda razão, queda nos preços do óleo de palma na Malásia. A maior demanda por óleo de soja, por óleos vegetais no mundo, está na Índia e na China, basicamente, além dos outros países do sudoeste da Ásia. Com a queda dos preços do óleo de palma, esses países tendem a usar óleo de palma e não usar óleo de soja. Então, é a segunda razão que diminui a demanda por óleo de soja e, consequentemente, por soja. A terceira razão é o aumento na área plantada de soja nos Estados Unidos e, possivelmente, no Brasil também vai aumentar. E o clima está muito favorável lá nos Estados Unidos. Começou com seca, mas está melhorando. Teve até uma tempestade muito forte no meio e tal. Então, está melhorando o clima lá, fazendo prever um potencial produtivo maior do que o esperado inicialmente. Então, essas três razões fundamentais derrubaram o preço da soja no maior tombo da história na última quinta-feira. Sim. E o senhor não acredita que será possível uma recuperação do valor nos melhores patamares já registrados nos últimos anos? Não acredito. Porque todos os fatores indicam uma maior oferta e uma menor demanda, pelo menos nos próximos 12 meses. Então, com uma maior oferta e uma menor demanda, o preço não volta a subir. Nem em Chicago, nem no mercado físico. Eu estou dizendo que volta a subir aqueles patamares que chegou lá a R$ 180 por saca e coisa assim. Equivalente a R$ 180 por saca no Brasil. Isso eu não acredito que volte mais. Agora, no mercado futuro, tudo é possível. Pode ser que haja algum fator econômico ou político, uma guerra ou uma catástrofe econômica que mude todo o cenário. Mas, com os fatores que se apresentam até agora, num horizonte de até 12 meses para frente, acho que nenhuma analista do mundo consegue enxergar que os preços voltem aos patamares que estiveram em maio, por exemplo. Luiz Carlos Pacheco. No mercado internacional, está ocorrendo um crescimento da área plantada da soja, principalmente nos Estados Unidos, impactando em uma redução na demanda chinesa. Como isso impacta aqui no agro-brasileiro? Não impacta. Isso é uma situação temporária. Com as margens de esmagamento menores na China, houve uma redução da demanda por soja e do próprio esmagamento lá. Então, aumentaram os estoques de soja, de farelo de soja, de óleo de soja na China. Mas isso é temporário. Olhando de cima, olhando numa visão ampla de vários anos, a demanda chinesa ainda vai continuar, no mínimo, pelos próximos 30 anos. Então, pode-se plantar soja à vontade que ainda vai faltar. O Brasil e os Estados Unidos poderiam aumentar em 10 milhões de toneladas por ano a produção de soja, que ainda haveria demanda chinesa. Não significa estouro de preços. Então, isso que eu estou dizendo agora não contradiz o que eu respondi na primeira pergunta. Mas que vai haver demanda, que vai haver preços lucrativos. Sim, e apesar desta queda nos valores pagos aos produtores no mercado internacional, o senhor acredita que o sojicultor ainda segue estimulado para aumentar a sua produção agrícola? Sim, muito lucrativo. O custo de produção total da soja, todos os custos somados, daria mais ou menos R$ 89,55 por saca. E hoje, o preço caiu de R$ 170 para R$ 138. Ora, com R$ 138, o agricultor brasileiro ainda tem 54,10% de lucro. É um lucrão. Pouquíssimos ramos da economia nacional e internacional tem este percentual de lucro. Então, continue plantando soja sem problemas, que você ainda vai ter lucro. E o preço da soja, para concluirmos, voltará a subir? Boa notícia ou não para os produtores? Não penso que voltará a subir, pelas razões que eu já dei. Mas, eu quero fazer uma observação muito importante. Isso é o que menos importa. Se sobe ou não, não importa. O que importa, meu amigo, é o seu lucro. Se você não vendeu soja desta safra de 2020, 2021, até novembro, você está perdendo dinheiro. Não importa que o preço seja maior. Porque o ponto de maior lucratividade que essa safra teve foi em novembro. De novembro para cá, o custo subiu tanto que a lucratividade diminuiu e não acompanhou a alta do preço. Então, seguir o preço é uma ilusão. Tem muito agricultor que perdeu grandes lucros por correr atrás de preço. Não corra atrás de preço. Calcule o seu lucro todos os dias. E, quando ele estiver em um percentual razoável, feche a sua soja. Não tenha medo de ter lucro. Porque, enquanto você tiver lucro, fatalmente você não terá prejuízo. Agora, como aconteceu em 2016, a soja chegou a R$ 92,50. Todo mundo esperava que ela chegasse a R$ 100. Inclusive, teve gente da televisão que disse que ia chegar a R$ 100. Ela chegou a R$ 92,50 e deu a volta para trás. E, quando chegou a hora de pagar o banco, o preço estava a R$ 68,00. Então, grande prejuízo por quem se deixou levar e correu atrás de preço. Você conferiu aí a entrevista com Luiz Carlos Pacheco, analista sênior da TF Consultoria. Nós agradecemos muito por esta avaliação. Nós vamos adiante. Agora, falando sobre o setor agrícola como um todo. Isso porque, agora, ontem, na terça-feira, o governo federal apresentou o plano Safra 21-22. Atenção! Para o próximo ciclo agrícola, o governo vai destinar mais de R$ 250 bilhões. Isto para custear e também investir a agropecuária brasileira. Este valor é um acréscimo de quase R$ 15 bilhões em comparação ao último plano Safra. O Tesouro Nacional também destinou R$ 13 bilhões para equalizar os juros. E, durante a cerimônia do anúncio, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, mais uma vez, destacou a pujança do setor e trouxe aí bons indicadores para apostar novamente no agro brasileiro. Graças à inovação, à tecnologia, à determinação, mas principalmente dos produtores rurais que acreditaram na ciência e na tecnologia e transformaram a nossa agricultura nessa agricultura sustentável, moderna, que é a agricultura brasileira, que hoje nós podemos aqui falar de boca cheia, que o Brasil é uma potência agroambiental. Está aí, portanto, esta a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacando os números do novo plano Safra. Nós seguimos ainda falando sobre política agrícola, isso porque o ministro de Infraestrutura, Tarsílio Freitas, ele anunciou agora a intenção também de melhorar a ferroviária Norte-Sul, que liga o estado de São Paulo com o Rio Grande do Sul. O ministro afirmou que o importante no momento é investir na melhoria do que já existe, assim garantindo também alternativas para os produtores escoarem as suas produções. Com a necessidade da gente fazer uma linha nova de Estrela do Oeste para Rio Grande, se a gente já tem uma ferrovia que liga São Paulo a Rio Grande, ela só precisa ser repotencializada, que é o que nós vamos fazer com a Malha Sul. Porque se eu repotencializar a Malha Sul, eu recupero o ramal de Cruz Alto, eu recupero o ramal de Uruguaiana, eu ligo esses dois ramais ao pôr de Rio Grande, eu saio de Rio Grande, atravesso Santa Catarina, faço o ramal com a São Francisco do Sul e vou até Sumaré, em São Paulo, ligando a Malha Paulista ao pôr de Rio Grande. Este é o ministro da Infraestrutura, Tarsílio Freitas. Agora, antes de encerrarmos o programa, vamos conferir como fica o tempo, previsão completa do portal AgroLink barra AgroTempo, os detalhes com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. De maneira geral, o tempo não sofrerá mudanças na região central do Brasil. Segue ainda aquela condição de tempo seco e temperaturas elevadas no período da tarde. Entre o oeste de São Paulo, Triângulo e Norte Mineiro, todas as regiões do centro-oeste até o estado de Rondônia. No setor sul do Amazonas, Pará e Tocantins, também tem tempo seco, além do oeste baiano. No entanto, nós temos uma condição para pancadas de chuvas no decorrer do dia sobre o recôncavo baiano até o estado de Pernambuco, com chances para acumulados significativos na soma do dia. Na região norte, as chuvas poderão ocorrer em toda a metade norte da região, inclusive com algumas pancadas de chuva ao norte do estado de Tocantins, mas de maneira irregular e mal distribuída, concentrando os maiores volumes entre Roraima e leste do Amazonas. As chuvas irregulares também poderão ocorrer em todo o litoral dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo até o Rio de Janeiro, mas que, na prática, ficará com uma maior variação de nebulosidade. Vale destacar a previsão para o estado do Rio Grande do Sul, porque devido à aproximação de um sistema de baixa pressão, ao final do dia, temos condições para temporais ao sul do estado e também condições para rajadas de vento na ordem de 70 km por hora, particularmente no sudoeste gaúcho, na região da Lagoa dos Patos. As rajadas de vento também poderão ocorrer ao sul do estado do Mato Grosso do Sul e também na metade oeste de Santa Catarina e do Paraná, com menor intensidade. E o que dá para adiantar na quinta-feira é que este sistema de baixa pressão evolui para uma frente fria, distribuindo melhor as chuvas na região sul. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo. Muito obrigado pelas informações e para fecharmos aqui o programa de hoje, eu atualizo os indicadores do arroz, saca de 50 kg do grão em casca, a saca sendo negociada R$ 70,60 em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, em Paranavaí, no Paraná, R$ 70,50 e em Pelotas, no extremo sul gaúcho, R$ 74,10, este é o indicador do arroz nesta manhã de quarta-feira. Com essas informações, nós vamos ficando por aqui, um bom dia a todos e até amanhã. Tchau!